Olá pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Cajal Antonella aqui Acabei de chegar aqui no hotel em São Paulo Estou aqui no Grand Mercury São Paulo Ibirapuera Lá vamos conhecer junto aqui o quarto do hotel Ok? Acabei de entrar agora Coloquei o cartãozinho ali Beleza? Ah tá, a boneda do meu patrocinador Aqui, da Mercedes, alguns presentes Tá aqui, isso aqui já dá pra ver o que é Uma mala de viagem, embora eu já tenha a minha né A minha malinha aqui Mas Isso aqui deve ser Uma mais especialzinha né Depois nós vamos abrir Vamos ver aqui, aqui eu acho que tem uma camisa aqui Aqui minha bolsa Aqui minha imitação de GoPro Vamos lá conhecer o quarto? O que é isso aqui? Ó, vai dar roupa Óbvio, umas pantufas ali Roupão Medredom Vamos lá Banheirinho aqui Mais ou menos Aqui pra gente Deixar pra fazer Aquelas coisas né Com mais dignidade aqui Não podemos fazer No volante tá Essas coisas Vamos lá O videozinho é assim mesmo tá gente Descontraído Isso aqui é um Não é como isso aqui é Bangalô não é É isso mesmo Bangalô como é que é? Acho que é isso mesmo Que fala A pessoa tá aqui deitada né Você tá com Com a esposa Sei lá Enfim Esqueci o nome disso aqui Ah, televisãozinha bacaninha Bombonzinho Deixa eu ver Mentos Batata Que que é isso aqui Castanha de caju Castanha de cajal Uma vodkazinha Aqui Um Whisky Uma barra de chocolate Uma barra de chocolate Mas que é bom As barrinhas de cereais Trident Ferreiro rochê aqui Show de bola Será que Frigobar É aqui? Lógico que é aqui O que que tem no frigobar? Vamos lá ver Refrigerantes Lógico que é É Suco Redbull Cervejinhas Deixa eu ver Você que tá escondido Que que é você? Hum? Isso aqui é o que? Vinho? Ou é água? Isso aqui Deixa eu ver O que que é isso? Água mineral Água mineral Ah Legal O que que é você? O que que é você? Você o que? Champanhe? Chandon Viu aí? Ah Moleque Chandon Legal Um todinho ali É Dá pra passar aqui uma noite Deixa eu fechar aqui Vamos ver aqui Tem nada Nada tem Ali também não deve ter nada Não tem nada Aqui tem um cofre Depois vamos ligar aqui Pra ver qual é a programação Né? Sentar aqui E descansar um bocado Tá aí gente O quartinho Bacana Tranquilo Vamos ver a vista Olha aí Aquela Aquela Quadra de tênis ali Faz parte do hotel Será? Não Acho que não Não sei Não tenho certeza Vamos ver Decolando Decolando lá Decolando Não Tá pousando Tá passando por trás dos prédios Então gente Tô fazendo aqui um vlog Tá galera Tô fazendo um vlog Só pra mostrar pra vocês Acabei de chegar Vou tomar um banho aqui Que A gente merece Vou experimentar a camisa Abrir aqui E abrir Aqui A mala Pra gente ver Depois eu mostro pra vocês Positivo? Beleza pura? Eu acho que eu vi outra janela Parece que foi aquela lá mesmo Aquela janela lá Eu pensei que tivesse mais Aqui Mas não O banheiro tá aqui Então o quarto é desse tamanho aí Legal Bacana Aí ó É quase do tamanho do meu apartamento Sacanagem Estou brincando Valeu Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês